De volta com o Vale Urgente e para falar aqui de um assunto importante para aquelas pessoas que necessitam desse serviço. A cidade de Bananal tem 11 mil habitantes e tem enfrentado um problema muito sério nas últimas semanas. A falta de médico até a energia elétrica nos prédios públicos. Eu quero trazer mais detalhes com relação a isso. Final de feira é uma pouca vergonha, não é? A reportagem é de Márcio Correa. A cidade é pequena, mas os problemas são inversamente proporcionais. Em crise, Bananal vive uma realidade comum às grandes metrópoles. Na unidade mista de saúde, o atendimento entrou em fase terminal. Segundo esta moradora, é preciso sorte para encontrar médico aqui. Às vezes a gente chega lá e não tem médico. E quando tem, o pediatra atende adulto, o clínico atende criança e assim vai indo a saúde aqui em Bananão. Nas escolas, os alunos vão entrar em férias mais cedo. Sabrina, que tem um filho matriculado na segunda série, diz que as aulas vão só até a semana que vem. O certo é 200 dias. Eles vêm e falam para a gente que as aulas vão até dia 30. E como que fica? Como que fica o planejamento escolar das crianças? Como que vai ser? A gente fica preocupado. A situação é tão crítica que Bananal ficou até sem sinal de televisão. O município deve aproximadamente 2 milhões de reais para a empresa distribuidora de energia elétrica. E a luz, lá em cima daquele morro, na torre de transmissão, acabou sendo cortada por causa dessa dívida. Segundo a prefeitura, a energia já foi religada. Já prédios públicos, como o Solar Aguiar Valim, um dos cartões postais da cidade, continuam sem luz. Há uma semana, seu Reinaldo é obrigado a trabalhar no escuro. Só tem a recepção no hall de entrada, onde pode ser visto algumas seguras. Saber da história de Bananal, do seguro do café, mas conhecer o prédio em si não dá. Não tem condições, porque não tem iluminação. Como cidadão bananalense, eu me entristeço mais ainda, porque a cidade está sendo prejudicada por uma coisa que não haveria necessidade de acontecer e está acontecendo. Fomos até a prefeitura, mas o prédio estava fechado. A segunda-feira foi ponto facultativo. Encontramos o prefeito na praça, conversando com os amigos. No início, ele tentou negar os problemas. Médicos tem, você vai lá agora que tem médico lá. É difícil contratar médico aqui? Aqui em Bananó é difícil. Primeiro que é o seguinte, que na região que se paga um plantão para um médico, 2 mil reais. Aqui é complicado você pagar isso. Porque você vai para Porto Real, uma cidade rica, paga 2 mil reais o plantão do médico. Vai em Piraí, paga-se isso também. Então é complicado você ter médico aqui. A prefeitura não tem dinheiro? A prefeitura não tem dinheiro. A prefeitura é uma prefeitura, posso dizer, quase que falida. Com relação ao corte de energia, Davi Moraes disse que já renegociou a dívida com a Electro e culpou o governo federal pela crise financeira. O governo faz o repasse que tem que ser feito para a prefeitura, ele corta IPI e deixa a prefeitura sem dinheiro. A prefeitura pagou, os prédios estão todos em dias, o pagamento dos prédios aqui. Só que o CNPJ da prefeitura é um só. E tem algumas áreas de iluminação pública, que a prefeitura não tem taxa de iluminação pública. Tem algumas áreas aqui que não está paga. Então a Electro não quer ligar. Estou aguardando essa semana, ela deve liberar tudo. É desse jeito, melhor nem nascer em Bananal. A gente tem que sair daqui de Bananal para ter lá em Cruzeiro. Tem gente que dá a luz e se deixar no meio do caminho. O Márcio, quem é o banana? Quem é o responsável aí? É esse senhor aí que você mostrou? Esse é o prefeito, né? Bom, a briga continua. E pode ter certeza que a Electro, que é a responsável lá, não forneceu a energia. Sabe por quê, né? Porque não pagaram. Eles enviaram aqui a informação que foi devido à falta do pagamento. Porém, foi comunicado com antecedência. E disse ainda que o abastecimento foi mantido aos serviços considerados de emergência. Ou essenciais, como escolas, creches e hospitais também. Bom, eles sabem também que se me manter isso aí, viu, Electro? O couro come no lombo de vocês. Agora, pelo amor de Deus, né? Quem não tem competência não se estabelece. Se tem a cidade, tem recurso. Não é uma cidade grande, ora. Hein? Tem que dar uma avaliada. Eu não sei se é o mesmo prefeito, se foi reeleito ou não. Aí depende de vocês. Eu vou apurar isso depois. Vem aqui para a câmera. Dois. Depois de um longo e tenebroso inverno, nós conseguimos. Nós falamos com a prefeitura. E conseguimos falar finalmente com a Sabesp. A Sabesp falou com a gente. E aí está o buraco, senhoras e senhores. Este é o buraco que nós estamos narrando agora. Que a partir deste momento se transforma numa luta implacável para saber quem é o responsável. E agora, todas as semanas, nós vamos colocar aqui, no ringue, quem vai resolver o problema deste buraco? A Sabesp de um lado e a prefeitura do outro. Põe na tela aí. Ladies and gentlemen, quem vai arrumar o buraco? Do lado esquerdo, a prefeitura de São José dos Campos. Do lado direito, a Sabesp. No entendimento do setor da prefeitura, ele entendeu que aquilo é responsabilidade da Sabesp. Não é problema da Sabesp. A Sabesp já retirou a tubulação de lá em 2008. É brincadeira! Eu quero todo dia a gente colocar isso aí na televisão. Eu ouvi o Vilela, que eu já sabia da resposta dele. Ele disse, não é problema da Sabesp. Eu ouvi a prefeitura, que vocês ouviram ali, e disse, não é problema nosso. Ô, Scarpa, da Bandeirante Energia, será que não tem algum fio seu passando lá, vazando água, que provocou aquele buraco? Hein? Eu, quando eu entro numa causa, eu vou até o fim. Se esse programa durar 50 anos e eu estiver vivo ainda, 50 anos, eu vou falar desse maldito buraco e da incompetência de alguém. Estamos agora para descobrir de quem é o buraco e começa a pesquisa amanhã, para colocar os telespectadores falando. Quem que você acha que é o buraco aí, hein? Começa amanhã a nossa pesquisa. Eu vou para o intervalo e volto lá. Vamos lá. Vamos lá.